Estou preocupada com minha filha. Não sei nem o que é, que coisa. Conheço muito bem a minha filha. Ô, minha filha, você não tem sossego, meu Deus do céu. O teu começa a melhorar e você inventa sofrimento. Assim não dá, não. Não sei nem te explicar. Agora, por exemplo, quando eu abracei ela, fiquei toda arrepiada. Tenho medo de perder minha filha de novo. Meu Deus do céu, perde a irmã e já arranjou uma parceira pra telepatia. Pega aqui, ó. Obrigado. Obrigado. De nada. Dinar. Chamei tanto por você. Ah, minha irmã. Você veio. É tão incrível. Eu devo estar sonhando, meu Deus. Não, Estela. Você não está sonhando. Ziná, por favor, fala comigo Fala, diz alguma coisa, vai Eu já estive aqui Aqui? Quando? Claro, era você, eu sabia No quarto da mamãe, eu senti seu perfume, falei com ela A nossa telepatia continua funcionando Ô minha irmã, que falta você tá fazendo pra gente? Mas, Estela, presta atenção Eu tô muito feliz Muito mais do que quando eu vivi aqui Eu queria você aqui, junto de nós, viva Mas eu continuo viva Eu sei Mas é tão difícil aceitar Ziná, eu tô com tanto medo Medo que o Ismael faça alguma coisa com a Beatriz Não deixa, tá bem? Por favor, me ajuda Aquilo que for possível será feito com a ajuda de Deus É uma promessa, Ziná? Não Eu não posso despreender nada Mas eu gostaria muito de te ajudar O teu, Raul É Eles também tão sofrendo muito Você sabe o motivo, não é? Chegou a ver o Alexandre? Nosso irmão está muito infeliz Estela, ele tá num lugar horrível Não deixa, Ziná Não deixa o Alexandre continuar enlouquecendo o Theo dessa maneira Mas ele não tem poderes pra isso Vocês daqui é que precisam rezar muito por ele Diná, Diná, onde é que você foi? Eu não tô te vendo mais, Diná Calma, Estela Não fica aflita O Otávio veio comigo E ele tá me esperando Eu tenho que ir Não Eu quero, eu quero falar com você Não vá embora, por favor Eu quero ver você de novo Espera Não vai Eu preciso falar com você Por favor, falar com ele Não, então, não Vem cá, vem cá, vem cá, Estela Estou se aguentando Vem cá, vem cá, vem cá, Estela O que houve, o que houve? O que houve? O que houve? A Diná É isso, Estela Eu juro Eu falei com ela Ela tá tão bonita, eu falei com ela Ela tava aqui Eu juro, em casa É isso, Estela Não fala com a mamãe Não, não fala com a mamãe Eu tô bem, eu tô bem Eu não quero que a mamãe saiba Você tá cansada Eu não quero que a mamãe saiba Eu não quero que a mamãe saiba Ela tá vindo Eu falei com a mamãe Estela, Estela, vem cá Para um minuto, você tá cansada É isso O que que tá acontecendo? Fala Você, Estou crítico Você tá tomando alguma coisa? Ela tomando algum remédio? Fala de bobagem Ela toma assim, ela toma um remédio pra ficar acordada pra fazer colar assim Eu falei que você não tomava Eu não vou fazer esse tipo de noiva Não, não pode fazer esse tipo de noiva Faz uma bala É isso, Estela É uma loucura Você tem que falar com o Alberto Quando você quiser É uma bolinha Você tem que terminar Eu falei com a mamãe Mas que absurdo Pode fazer uma coisa, Estela Eu não sabia que você ia passar mal, mãe Eu vi, eu vi Ai, que bom, que bom Ah! 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 Ah!